Tomei devagarinho com o seu olhar Vá descendo um peixinho assim Querendo se aconchegar Tomei uma jogada para a minha bobeira Abriu os olhos pra você entrar Agora já não tem mais jeito Mas já molha já feito pra você morar Tomei uma jogada para a minha bobeira Abriu os olhos pra você entrar Agora já não tem mais jeito Mas já molha já feito pra você morar Quando tudo branca o coração Tudo pode acontecer A razão manda assaltar A paixão manda aprender O ciúme quer matar A saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Mas quanto pode A saudade nos dá Tudo pode acontecer A razão manda assaltar E a paixão manda aprender O ciúme quer matar A cabeça quer sofrer Na cabeça quer pensar Na cabeça quer pensar Mas o amor só quer Você chegou bem devagarinho Com seu olhar O que é que quer Agora já não tem mais jeito Mas de amor eu já peito pra você O pai, o pai, o coração Tudo pode acontecer A razão, manda saudar A paixão, manda aprender O ciúme, o pai, a saudade quer doer A cabeça pra pensar Mas o amor só quer você Mas o outro lado de coração Tudo pode acontecer A razão, manda saudar A paixão, manda aprender O ciúme, o pai, a saudade quer doer